Oi, eu sou o André, eu sou a Vitória e esse é o Conhecimento de São Paulo. Nossa tour de hoje vai ser aqui no Parque Estoril, que fica em São Bernardo do Campo, bem pertinho de São Paulo, pela Via Anchieta. Mais ou menos aí 40 quilômetros da cidade de São Paulo, a partir do momento que você pega a rodovinha Anchieta, você pega um pouquinho do início da rodovia do Índio Tibiriçá. Então, é bem tranquilo, chega aqui, a gente vai deixar o endereço, dá pra vir de ônibus. Aqui tem teleférico, tem pedalinho, mas uma coisa que a gente notou vindo pra cá, São Paulo tava um sol, olha o clima que tá aqui. Parece que é bem comum o clima que fica aqui, porque tá na beira da serra. É a última saída antes do pedágio da rodovinha Anchieta. Aqui tá uns 5 graus a menos, mais ou menos do que onde a gente mora, que é mais próximo de São Paulo. Sim. Mas o espaço parece ser bem legal, tem várias atrações, tem lugar pra comer, tem lugar pra tomar banho aqui no Rio, e a gente vai mostrar um pouquinho do lugar pra vocês hoje. Custa 3 reais por pessoa para entrar e o estacionamento é 15 reais. Mas se você tiver sorte, dá pra deixar na rua, eu deixei na rua o meu carro. Mas, lembre-se, aqui dentro, tudo aceita cartão, menos na entrada. Então, traga dinheiro. Então, vem com a gente que a gente vai mostrar pra vocês. A gente quer conhecer o que tem lá em cima do teleférico. A gente já comprou o ingresso, o ingresso custa? 16 reais aí de volta, ou 10 reais só a ida. Como volta, eu não faço ideia. Mas a gente tenta descobrir como volta sem o retorno teleférico. Mas vamos ver. Essa é a imagem que nós temos daqui. Vocês veem? Lá tem pedalinho. A gente vai descobrir o preço do pedalinho. É uma prainha pro pessoal ver aqui. Parece que não é fundo, tem bastante criança. E ali, passa o Rodoanel. Que vai pra Mugiras Cruzes, ou então vai pra Baruiri e esses lados. E ali, vocês podem ver. Pra quem conhece, eu não sei se dá pra ver muito bem. Pra quem conhece ali, é a Sabesp, do lado da Ancheta. Um pouquinho antes de descer pra praia. Então, vem com a gente que a gente vai mostrar pra vocês. Então, logo aqui na entrada, a entrada de carros é aqui desse lado. Atrás da gente já tá a praça de alimentação e o teleférico. E aqui dentro também tem um zoológico, que a gente não sabe como funciona. Eu só sei que ele é grátis a entrada. E a gente também vai tentar passar por lá pra vocês verem. Ela morre de medo disso, gente. Ela morre de medo disso, gente. Agora você tem que ficar aqui nesse negocinho aqui. E aí vem essa cadeirinha que eu não sei se ela me aguenta. Porque eu tenho 110 quilos. Dá um pouco de medo. Vê se o meu celular tá fácil pra não cair. E vamos nessa. Você vira? Ela tá comendo batata agora, tá? Vai embora. Valeu, irmão. Daqui daqui eu tenho uma noção um pouco do que é o parque. Bastante família se divertindo lá embaixo. A represa ficando lá longe. Uma ruazinha que eu não sei pra onde vai dar. Vamos ver se a gente consegue olhar por esse vãozinho que vai ter aqui. Não dá pra ver pra onde vai. Bastante gente lá embaixo. Ô, pessoal lá. E não sei se mostra muita segurança. Gente, tenta ver lá atrás. Eu não quero nem olhar. Eu tenho pavor de andar. De qualquer coisa que é alta. De qualquer coisa que é alta. Até avião dá medo. Tô com pavor dessas coisas. Então a gente tá alta aqui. Deve dar mais ou menos uns 10 metros de altura. Tá vendo? Um pouco menos. Não sei. Mas é um pouco assustador. É bem silencioso. Mas vamos ver. Vamos ver como é que a Vitória vai falar. Eu falando tanto aqui nesse vídeo. Olha vai ela. Vai quietinha. Ela morre de medo disso. É bem silencioso, gente. É bem gostoso passando por aqui. Eu tô achando legal. Com medo de atravessar alguma aranha. Porque eu tenho pavor de aranha. Mas vamos lá. Meu, vai pro estacionamento. Eu vou ver com vocês. Eu vou olhar com vocês só no vídeo. Mas como é que será que tá lá atrás? Será que é muito alto? Eu vou ver com vocês só no vídeo. Eu não sei como que tá. Vamos ver se vai ser muito alto. Deixa eu tentar olhar pra trás. Tem medo dessa porra. Isso aqui balançar. Rapaz. Dá um pouco de medo. Mas. Olá, tudo bem? Olá. Dá um pouco de medo. Mas é sossegado. Sossegado. Eu acho que a falta desse negócio aqui. Falta um pouco de... Como é que fala? De duas pessoas. Eu acho que duas pessoas caíam bem aqui. Eu nunca andei de teleférico. Eita porra. Eita riacho. Parou. Ô, Jesus. Voltou a andar. Vamos lá. Eu tenho medo de encontrar aranha aqui, gente. Tenho medo de encontrar aranha. Mas vamos lá. Parece legal. É gostoso. Olha, tem o ninho do passarinho ali. Que bonitinho. Aqui, gente. É a capelinha. Pelo menos eu acho que é, né? Pelo jeito. Parece que tá fechada. Parou de novo essa bodega aqui, ó. Ô, Jesus. Do meus pecados. Ó, o cara tá pedindo ajuda de Deus ali, ó. Acho que todo mundo, apesar de se parecer, parece que tá um pouco de medo pra todo mundo. Agora a gente começa a descer. Ô, lugar. Posso contar uma coisa pra vocês? É um pouco estranho fazer isso aqui longe da Vitória. Eu tô vendo ela lá na frente, o cabelinho dela. Tô bonitinho, né, gente? Mas é um pouco triste ver sem ela, porque eu não tenho com quem comentar. Tô comentando com vocês aqui, mas ninguém me responde agora. Gente, é bonito. Olha só, isso aqui num dia de sol deve ser lindo. Eu acho que é bonito. Eu não sei o que que é lá longe. Tá frio pra burro. Tem um estacionamento grande ali, então deve ser aonde aquelas ruasinhas dão. Se isso cair aqui, gente, olha aqui, ó. Genese do mesmo pecado. A hora que a minha mãe vê isso aqui, a minha mãe vai falar André, como que você vai num negócio desse? Olha esse aqui, ó. Isso aqui, acho que... Eu não vi um carrinho desse aqui, eu não sei pra que que serve, não. Mas tudo bem, deve ser pra duas pessoas ou mais. Se alguém souber, fala aí embaixo. Ali parece que tem uma motorhome, ó. Não sei se vocês conseguem ver uma motorhome ali, ó. Eu acho que é uma motorhome, porque tem coisa de energia solar. Gente do céu, se esse negócio cair aqui, eu acho que é burro. O estacionamento é grande, ó, gente. Parece que é 15 reais esse estacionamento. Parece, eu não tenho certeza. Parece, ó. Tem um caiaque. Eu acho que eu prefiro voltar andando. Por mais que eu tenha pago pra vir aqui. Na verdade, quem pagou foi a Vitória. Mas enfim. Genese do céu. Não, quem pagou foi a Vitória. Tem um monso ali, um monso, um chevette em cima de uma pedra. Não sei se dá pra ver. Ali, ó. Ali, ó. É isso aqui. Por aqui. Gente do céu. Olha como isso é alto pro povo. Ave Maria. Pelo menos tá chegando lá embaixo. É muito alto, gente. O que é isso? Eu odeio a altura. A gente já ficou preso dentro do elevador hoje. Hoje? Hoje. Fale mais o que você achou. Eu não gosto de altura. Vamos pra lá. Pera aí, só vou falar com o pessoal. Eu falei o caminho inteiro. Ah, então... Gente, é alto. É alto. Mas aqui de baixo não parece tão alto assim, né? Não, mas é alto pra caralho. É alto pra caralho? É alto pra caralho. Não pode falar a palavra no assunto, meu amor. Não pode. Agora vamos ver o que nós temos aqui. Eu tô morrendo de frio. Tá gelado, né? Tá muito gelado. Tudo bem. Vamos ver o que nós temos pra cá. Sobrevivemos. Sobrevivemos, não sei. Talvez. Logo na saída do periférico... A direita. É, é bem visível. Tá escrito. Vem, Gratão. Tem a entrada do zoológico que a gente vai mostrar pra vocês agora. E pelo que eu tenho uma lida na internet e bem... Fiquei mais ou menos sabendo. Aqui os bichinhos são todos resgatados por acidentes que tem aqui nas rodovias próximas, etc. Ou de contrabando. Então a gente achou bem legal. Por nós não gostarmos do zoológico, como a gente já comentou. Então a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês. Eu tô vendo um pucaninho ali. Vocês estão escutando ele. Será que eu consigo pegar? Será que a câmera vai pegar? Não, fica lindo. Ele tá solto. Será que a câmera vai pegar? Eu acho que não. Eu não sei. Vamos ver. Ah, foi embora. Agora não dá mesmo pra ver que ele tá fora. Mas ele tá gritando lá. Agora vamos entrar no zoológio. E aqui a gente entra numa área, ó. Os bichinhos estão todos soltos. Tem a arara brasileira. Essa aqui é a arara brasileira, não é? Eu acho que é. Solta aqui, ó. Bem pertinho da gente. Ai, menina. Ali tem mais, ó. Ah, aqui não dá pra enxergar. Cuidado que tocou na palina, cadê? É. E aqui também tem alguns que ficam presinhos. Eu não sei qual é essa divisão deles. Aqui. Dá pra ver aqui, ó. Um casalzinho ali. Tem mais um ali atrás. Isso não é de 90? Eu não sei como funciona. E aqui de pertinho tem um Coati. Todo bonitinho. É uma família de Coatis, na verdade. Lá vai ele. Vai papar. O que mais tem pra cá? Vamos no sentido anti-horário, né? É. Vamos no sentido certo. Eu acho que não. Cachei. Ali. Achei. Achei. Tá aqui. Uma criança muito linda que tem aqui. É essa jaguatiriquinha. Lá vai ela. Ela é linda, olha. É um gatão. Olha a pata. Ah, que bonitinho. Não, não faz esse negativo. Não funciona. Tem outra? Só tem uma. Só tem ela. Deixa eu ver aqui. Gente, eu não sei se é impressão minha, mas a informação que a Vitória trouxe, eu não sei se corresponde à realidade. Sim, eu também tô duvidando um pouco, porque os bichos estão muito bem. É um machinho. Estão selvagens e não está castrado. Se bem que pode ser de reprodução. Não, no zoológico também não tá. Não tá? Não. Não sei. Não sei. Mas não sei se foi informação da Vitória que ela pegou, achou, que não dá muito correto porque não tá aparecendo, não. Eles estão parecendo muito irritados, esses bichos. Mas eu acho que também é um pouco de estar muito cheio, sabe? A Vitória leu essa informação na internet, mas ao que nos parece, não é. É a nossa impressão. Não sei. E outra coisa. Infelizmente, falta fiscalização. Falta segurança. Porque tem muita criança, e não só criança. Tem muita gente que vem aqui e parece maltratar esses bichinhos. Ali nas aves, tinha criança, sem educação, batendo o pé no chão pra espantar as aves. Pelo amor de Deus. E é um recinto que, tipo, eles deixam liberado pra você entrar. Cadê essa daqui? Que não tem. Pra você entrar, pra ter contato com os animais, sabe? Vocês lembram daquele filme Zootopia? Lembra do Sr. Lontrosa? É igualzinho. É o Sr. Lontrosa. É o Sr. Lontrosa. Quem é Zootopia? Comenta aqui embaixo. Estes Zootopia gostei. E fala que você gostou. Olha, é uma família. É uma família inteira? Ah, tem dois. Deixa eu ver se eu encostando assim dá pra ver melhor. Olha lá. Lá vai ele. Entra na água. Ah, é fofinho. E aqui do lado tem um jacarezinho. Um jacarezinho não, um jacarezão. Um jacarezinho tem mais dois metros. Enorme. Tá manando. Tô bem de boa. Oi, ó. Oi, ó. Oi, ó, meu Deus. Vou dar uma dormida. Eu nunca tive tão perto do jacarezinho. E aqui na porta do zoológico? Nós achamos os bichos muito bem cuidados. Como eu disse, ela achou uma informação na internet. Minha opinião é uma, aquela que eu falei. Mas, seja como for, os bichos estão muito bem cuidados. Parabéns pra prefeitura de São Bernardo, que oferece isso pra população de graça, basicamente. É, porque é três reais por pessoa, criança até sete anos não paga. Eu acho que isso a gente não tinha comentado. Sim. E a estrutura é muito boa. A gente só acha que tinha que ter um pouco mais de organização de segurança. Segurança. Porque tá bem bagunçado. Sim. Mas é bem legal. Principalmente por pessoas sem educação. Exatamente. E do lado do zoológico também tem um lugar pra você alugar caiaque e prancha de stand-up paddle. A gente vai deixar os preços aqui pra vocês. Não vamos, porque primeiro tá frio, segundo tá tarde, terceiro não temos roupa e nem habilidade pra fazer. Então a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês de como é lá. E agora a gente acabou de sair do teleférico, voltando pra entrada. Aqui na entrada, como a gente já mostrou pra vocês, tem os pedalinhos e tem várias outras áreas de banho, área de comer, área de parquinho e várias outras coisas. E agora a gente vai mostrar o pedalinho pra vocês, como é que funciona mais ou menos e a carinha dele. E agora a gente vai dar o pedalinho. Então tem o pedalinho e o pedalão. O pedalinho é de duas pessoas, custa R$25,20 minutos. E o pedalão, que são quatro pessoas, R$50,20 minutos. E aí a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês. Esse negocinho pra andar, oi, oi. Ele vai conforme as ondinhas. É bom, legal. Cara, é gostosinho isso aqui. Não tem... Eu não lembro qual foi a última vez. Deixa aqui, eu seguro. Você acabou. Eu não lembro qual foi a última vez que eu andei de pedalinho. Eu acho que eu era muito pequena. Eu tô graças a Deus que essa câmera é... A prova d'água, mas ela não tá com o tripé de água, que é aquele que boia, no caso. E o carro tem seguro porque você cair a chave na água. É. É bom. É bem bonito aqui num dia de sol. Deixa eu mostrar pra vocês. Num dia de sol deve ser bem mais bonito ainda. Dá pra ir bem longe com o pedalinho. Uma coisa que esse volante aqui não serve pra nada, né? Se eu quero virar pra um lado... Para de pedalar aí. Não, para você. Não dá pra eu parar. Se eu parar, você para. Ah, é? Esse volante não serve pra nada. Sim, mas a gente andou um bocadão. Peraí, para de pedalar. A gente tá aqui no meio, bem longe de onde a gente pegou o pedalinho. Eu machuquei o pé já. É. O André tá esbaforido. E a gente tava analisando em uma conversa aqui de onde alguém tirou que pedalinho é uma coisa romântica. Olha, se isso é romântico, eu não sei o que é só do masoquismo. Rapaz dos meus pecados. Olha que eu ando de bicicleta, viu? A gente tá morrendo aqui. Tá começando a esfriar mais do que já tava. Igaruá. Igaruá. Então agora é hora de voltar e terminar o vídeo de hoje. É como a gente falou no começo do vídeo. Ondinhas. Fica girando. É como a gente falou no começo do vídeo. É muito diferente. É discrepante a diferença entre clima aqui pro centro de São Paulo. A gente veio de Santo André. Aqui é São Bernardo. Santo André tava quente, tava 27 graus. Aqui a hora que a gente chegou tava 20. 20, essa hora deve tá um pouco menos. Agora é 4 e 10 da tarde de um sábado. Tá. Deve tá menos de 20. Mas o lugar é bem gostoso. Pra passar a tarde. É bem tranquilo aqui no lugar que a gente tá agora. E esse negócio aqui ele não tem muito controle não. É, o pedalinho ele é meio sem controle, mas... Uma dica pra vocês. Se forem andar de pedalinho e quiserem chegar em algum lugar, não precisa... Se matar. É, ele vai indo devagar, é mais rápido. A gente andou bem? A gente andou bem. Cadê a bolinha? Eu não sei, a gente já tá voltando. A bolinha tá aqui, ó. Aqui? É que a gente tá girando, então. Ali, eu acho. A gente não pode passar da bolinha, por isso. É. Aqui tem mais ou menos de 10 a 15 metros de profundidade, segundo o posto do pedalinho. Segundo uma reportagem que eu li, até comentei com ela há um tempo atrás. Tá aqui. Então para, você não consegue fazer isso? Consigo. Não consegue? Consigo. Há um tempo atrás, eu tinha lido que aqui tem mais de 30 metros de profundidade. Porque procuraram uns rapazes que haviam desaparecido aqui, que eram funcionários ali da Sabesp. Talvez na área das boias, né? Pode ser. Na área das boias não tem, a partir tem. Aqui é a represa Billings, para quem não conhece. Ela é muito grande. Ela é muito grande. Mas... Gente, eu tô esbaforido. Depois eu falo. Vou cansar. Ah, velho. Bom, eu tô esbaforido, tô cansado, eu acho que... Tá descabelado, coitado. Eu acho que por uma burrice nossa, né? Que a gente tá achando que tava indo a favor da correnteza, mas tá indo contra. Tá indo contra. Engana, viu? Porque as ondinhas estavam para um lado, mas a correnteza estava visivelmente para o outro. Paz, cansei, viu? Mas é gostoso. Vale a pena. É muito gostoso. Mas como ela disse, de romântico... Não tem nada. De jeito nenhum. Sabe aquela coisinha do gancinho, do cisto. É lindo. Mas não é nada funcional. E a vista tava realmente muito gostosinha. Num dia de sol, deve ser maravilhoso. É que hoje a gente já veio tarde. E eu realmente achei que ia estar sol aqui hoje, porque tava sol onde a gente tava. Mas eu fui completamente ludibriado. Bom, agora a gente vai ver o que tem pra fazer. Ou vamos embora. Acho que agora a gente vai embora, porque já vai fechar o parque. Exatamente. A gente mostrou um geral do parque pra vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje. Nossas impressões. O parque é gostoso. Dá pra passar um dia aqui tranquilamente. Dá. Mas não apresenta muita segurança. Não mostra muita segurança. A gente ficou com um pouquinho de medo em alguns momentos. O teleférico é gostoso. Parece que não é seguro. Mas é assim, é bem tranquilo. É bem tranquilo. Dá medo. Porque a gente não tá acostumado, né? Então dá medo. O zoológico. O zoológico a gente achou bem legal. A gente achou que os animais estão bem tratados. E bem alimentados. Todos eles estavam comendo. E visivelmente não era a primeira vez do dia que eles estavam comendo. Porque eles estão bem gordinhos. Exatamente. E estavam com comida disponível. Tipo, sobrando. Exato. E o que a gente achou também é uma pegada de falta de senso também, né? As crianças batendo no chão pra espantar as aves pra ver ela voando. Batendo nos vidros pra mexer com os macacos. E o jacaré também. Isso falta um pouco de bom senso. Não da criança, né? Porque a criança era educada pelo pai e pela mãe. Então pelo pai e pela mãe um pouco de bom senso. Mas a gente achou que assim. A gente foi em vários parques privatizados. Que a gente já mostrou pra vocês. No Ibirapuera. No Horto Florestal. No Horto Florestal. Horto Florestal. No Horto Florestal. No Horto Florestal. Jardim Botânico é privatizado. E sinceramente, ele não deixou a desejar aqui. A nenhum deles. Foi muito legal. Exatamente. Vale a pena. E a entrada custa 3 reais. Que eu acho que o mais barato de todos. Quer dizer, tirando Ibirapuera que é grátis. E o Horto que também é grátis. Tirando os dois dos quatro, esse é o mais barato. Comparado ao Jardim Botânico. Era isso que eu queria dizer. Exato. Tem lugar pra piquenique. Tem lugar pra estacionamento. Estacionamento, a gente vai colocar o preço que eu não lembro aqui. É 15 reais o estacionamento pra carro. Mas se você tiver sorte, dá pra parar na rua. Sim, e aí é só 3 reais a entrada. Exatamente. Eu acho que é um preço bem justo para o que oferece. Sim. Parabéns aí à prefeitura de São Bernardo. São Bernardo do Campo. E os preços aqui dentro, a gente não achou nada exorbitante. Dá pra comer, dá pra se divertir legal e passar um tempo legal. A gente ficou aqui mais ou menos 3 horas. Dá pra passar muito mais tempo. É que a gente já veio tarde de outro compromisso. E a gente tem mais um compromisso. E a gente tem mais um compromisso. Mas veio gravar nesse meio de caminho. Então, se você chegou até aqui. Já curte esse vídeo. Compartilha com seus amigos. Exatamente. Deixe seu like. E curte a nossa página lá no Instagram que a gente vai colocar aqui embaixo. Até semana que vem. Um beijo. E tchau. 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 Tchau.